Música Meus amores, eu estou hoje aqui numa comemoração muito especial. Comemorando os 25 anos de carreira do meu amigo latino. A pedido de um outro amigo amadíssimo. Ai, Mauri, meu amigo, meu crush. Celina, com todo respeito, tá, meu amor? Jamais te diria não, Mauri. Eu espero, né, fazer bonitinho. Eu espero não fazer feio, porque isso aqui pra mim é novidade, ficar em pé com o microfone na mão. Mas eu aprendi que um pedido de um amigo em um copo d'água não se nega jamais. Mas vamos lá, gente? Vamos ver quem é que veio aqui pra essa comemoração maravilhosa de hoje. Beijo! Música A Mauri, olha quem está aqui. A rainha do esporte. A maior apresentadora do esporte desse país. Aqui tem história. A Milena Siribelli. Você sabia que a gente é parente, Siribelli e a Mauri é primo, né, Mauri? A Mauri é Siribelli? É. Não sabia. Eu não sabia disso. A Mauri Júnior Siribelli, olha que chique. Milena, tantos anos apresentando programa de esporte. Você está há quantos anos? Menina, acabei de me dar conta outro dia, dando uma palestra, que eu estou fazendo 30 anos de esporte. Esse é um ano muito especial, que eu devo comemorar. Eu estou escrevendo um livro, mas não sei se vai dar tempo de ficar pronto ainda dentro desse ano. Mas eu já estou comemorando. Gente, 30 anos é uma vida. Começou BP, né, Milena? Ah, eu comecei adolescente, né, Antônio? Milena, latino. O latino é uma figura muito amada, muito querida. Assim, ele vai do Iapoca Chuí, né? É verdade. Eu conheço o latino há muitos anos e eu estava até contando algumas curiosidades de algumas músicas, né, que a gente sabe dos bastidores, que as pessoas pensam que a história é uma e não é, né? É outra, né? A inspiração vem de todos os lugares, assim, às vezes, muitas vezes ele estava saindo com os amigos, de repente você vê o latino anotando um guardanapo, né, sabe, assim, tendo ideias, assim, de várias fontes. E o latino é uma pessoa, né, que todo mundo conhece, super alegre, né, brincalhão. E está hoje comemorando com ele. Estou aproveitando para comemorar, então, um pouco de 25 anos de carreira dele, aos 30 da minha carreira, né, e estou misturando tudo e vai ser uma festa. A Mauri, olha aqui, o rei da festa. Olha, olha este cabelo, este penteado e esta moda que ele está lançando. Uma coisa meio Thundercat, né, amigo? Thundercat. 25 anos de carreira. 25, amiga. É uma vida, né? É uma história. Eu estou muito emocionado porque foi exatamente hoje que eu fiz, que eu lancei meu primeiro CD, né? Eu comentei do show do Réveillon em Copacabana, aquele mar de gente. Aquele momento foi um dos mais especiais da sua vida? Ah, amiga, com certeza. Aquele momento ali foi um momento sublime, né? Eu digo que dois momentos que marcaram a minha vida. Foi o Copacabana pelo fato de lá atrás eu ter vendido água, cerveja, né? Na mesma praia, gente. Ah, então veio aquela imagem, aquela história toda do passado, veio à tona, assim, foi um filme, assim. E aí eu fiquei muito emocionado. E outro momento muito maravilhoso foi no Brazilian Day, pra aquele um milhão de pessoas no Brazilian Day. Quero te desejar todo o sucesso do mundo, tá? Te amo muito. Eu falei ali pra alguém, ou foi aqui mesmo, sei lá, que você me deixa uns áudios de oito minutos. É, eu gosto. É porque eu me empolgo, né, amiga? Aí a gente começa a conversar e quando eu vejo, caramba, gravei um áudio de oito minutos, que horror. É que às vezes ele vê alguma coisa muito engraçada e ele compartilha comigo, ele fala, amigo, olha isso aí. E a gente começa a dissecar as coisas. E, sim, agradecer você pela sua amizade, pelo seu carinho. E aqui, gente, olha, lançou agora, 25 anos. Aqui tem tudo, todos os sucessos. Todos os sucessos nos últimos 25 anos. Um sucesso a cada ano, vamos dizer assim. Ó, um sucesso por ano não é fácil. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Mauri, um beijo. Fica com Deus, ó. Vou mandar um pra você autografado, viu? Caiu, pelo amor de Deus, para o carrinho. Jura, eu não tô olhando pra tua mulher, não olho, velho. Eu não fui uma mulher muito namoradeira. Pode mentir aqui? Luan, por que você não paria nem f***? Posar pelado. Posar pelado eu não paria nem f***. Ah, meninas, olha. Por isso que ainda sou tão achamada. Proibidão com? Jô, tadinho. Por que eu não posso ter um peito grande, duro e natural, até as pessoas estão botando silicone? Gente. A Mauri, olha quem está aqui. Ela faz parte também, né? Que ela fez um, na cama da gata, delicioso, que eu reuni as amigas para perguntar coisinhas picantes. E, pasmem, essa mulher linda, gostosa, que todos olham e pensam assim, essa mulher, ah, devoradora, sabe tudo. Era mais bobinha de todas. E ela perguntava assim, mas isso é possível? Amor, não é tão grande assim. Brincadeira, amor, brincadeira. Eu bebi, eu bebi. Vários golos, né, Roberta? É porque, realmente, eu já te vi uns três nesse nível aí. Roberta Portela, minha irmã, minha amiga amada. Ai, minha irmã, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, meu Deus, um milhão de inscritos. Eu quero um bilhão para a Antônia. Um bilhão. Ai, a gente faz festa, amor. É aonde? Não, não, a gente fecha uma ilha na Grécia. Com um bilhão de inscritos. E você chega lá, meu amor, porque você é dessas, que chega lá e faz e fala, e eu me orgulho muito de estar aqui. E os anjos digam amém. Amiga, eu vi uma cena sua na novela. Festa, olha, eu ria. Porque quem conhece, já, olha, eu ria da cena. Menina, botou o parreco para jogo com o negão na piscina. Botei um pandeiro para jogo, você viu? Então, eu falei, é para fazer essa cena? Então, vamos fazer essa cena. Me vê uma calcinha, o sutiã, que eu vou entrar nessa piscina. E eu entrei de salto, porque na hora o salto não saía de jeito nenhum. Aí eu, pum, entrei de salto. Aí tiveram as pessoas que falaram, que linda, seu corpo estava lindo. E tiveram as pessoas que falaram, de salto na piscina, só na vela mesmo. Então, assim. Mas eu te vi muito confortável ali. Você tirou o sutiã, jogou fora. Tirei, tirei. É para você tranquilo fazer a cena de nua? Super tranquilo. Eu já saí nua. Seria hipócrita dizer que não é tranquilo. E outra coisa, a gente estava ali com o respaldo de diretor. A Dri Esteves contracenando, porque ela ficava olhando de cima. E nessa cena, tinha uma cumplicidade dela estar olhando o que eu estava fazendo na piscina. E estar achando legal. Então, assim. Ela olhou para mim e falou, faz sem pudor. Eu falei, agora que você mandou, meu amor, eu vou fazer. Obrigada, meu amor. A Mauri, essa é a Roberta Portela. Gostosa. A Mauri, um beijo. Um beijo maravilhoso. Sou sua fã. A Mauri, eu estou tentando. Há horas. Fala, ó. Mas não para, ó. Você não falou que estava de dieta. Eu? É. Primeira dieta aqui, de três em três horas, um bombom. Ó, vou ensinar para vocês. Dieta. De três em três horas, um bombom com um prato de estrogonofe. De três em três horas, um prato de estrogonofe, um bombom. Uma lata de cerveja. Não é para tomar coisa saudável? Um latão. Você está falando agora para o Amaury Júnior. Manda um beijo para ele, que ele te adora. A Mauri. Meu Deus, que chupada de dedo. Ainda bem que o programa da Mauri é tarde. Eu adoro o Amaury, né? Me emocionei quando ele veio me entrevistar no baile da Vogue. Que a gente vê ele desde sempre, né? É uma honra. Desde sempre. Foi uma honra para mim receber o convite da Vogue de ser musa, né? E esse ano estarei lá no baile de novo. E eu sou muito grata a todos os veículos que vem me entrevistar com todo amor e carinho, né? Mauri, muito toddy, muito toddy para você. Aí eu fiz um vídeo sobre o amor próprio, que para não sofrer por homem, sofre dano para outro e tal. Dormi com dez seguidores e acordei com cem mil. Dois milhões de visualizações. Olha, e agora, Mauri, mostrar para você. Me dá um beijo. Mostrar para você, para vocês, né? Público do Amaury, o camarim que eu preparei exatamente para elas. Acabei de marcar você no início. Eu falei, olha o luxo. Por que você está tão linda assim, hein? Que isso, gente? Crescer, eu quero ficar assim. Não envelhece, não fica caída. Só fica cada vez melhor. Olha aí. É ruim eu botar a minha barriga de fora, Amaury. É abusada. Olha o que eu preparei para você. Olha isso aqui, portuga. Vem cá, Carlos. Carlos, olha isso. Eu vou fazer uma perguntinha para ele. Carlos, é muito amor, né? Não para acompanhar esta loucura. É amor e paciência, né? Não começa a reclamar aqui. Não começa a reclamar aqui não, Carlos. Vai. Como é que está essa vida de andarilho? É um pouco complicado, não é fácil. Eu cheguei ontem, cheguei ontem de manhã de França. Já foi fazer um show ontem à noite. Já viemos para cá hoje. E já continua. Ainda não, não, não acordei ainda. É, ele ainda está no sanduíche. Porque não dava tempo dele parar para comer. Ele só conseguiu almoçar hoje rapidamente. Porque não deu tempo. Meu amor, não seja por isso. Porque aqui tem três cardápios. Eu não posso falar aqui porque a Mauri não me autorizou. Mas tem os melhores. Vamos já providenciar um jantar incrível para você. E você vai poder escolher. Daqui a pouco você vai ver ela lá no Conga. Eu vou, você vai me ver de chinelo porque eu vou botar um outro. Eu vou, porque eu não vou perder, meu amor, esse Conga. Toda tortinha, toda engembradinha da coluna. Eu vou até o chão no Conga hoje, tá? Tchau, tchau.